Oi pessoal, tudo bem? Antes de começar esse vídeo só quero dizer uma coisa pra vocês Eu surtei na loja de roupa Aproveita e já se inscreve no canal, clica no gostei, ativa o sininho, deixa o seu comentário Deixa o comentário antes do vídeo começar mesmo É muito engraçado quando eu falo rápido assim no início do vídeo Que eu acho muito chato ficar pedindo pra se inscrever, pra tatatá e não sei o que Vocês já sabem disso, mas a gente tem que lembrar, porque tem gente aí que não faz não Só que eu falo rápido, né? E o povo fala Carol, respira criatura Gente, vocês não fazem ideia o tanto que eu comprei Tem um shopping perto da minha casa que tem essa loja Luigi Bertoli, que é uma loja que eu amo As peças não são tão baratas assim, né? Só que essa loja vai fechar E toda a loja estava com 70% de desconto Aí não deu, não deu certo Na verdade, deu muito certo, porque eu consegui comprar um monte de coisa Gente, vocês têm noção? 70% é menos da metade do preço A etiqueta que tá nas peças é do valor real na loja Aí dentro desse valor, a gente tira os 70% Eu vou tentar, eu não vou saber fazer essa conta de 70% rapidamente aqui, não vou Então o que eu vou fazer? Eu vou falar o valor pra vocês E aí aqui na tela ou no box de informações, eu vou deixar com menos 70%, sabe? Tipo, ah, de tanto por tanto, beleza? No final, eu vou contar pra vocês quanto ficou a minha compra toda E quanto eu realmente paguei Vou começar então pelas blusinhas que eu comprei Vocês acham que eu gosto de rosa e preto? Na verdade, gente, eu vou mostrar pra vocês rapidinho um acessório que eu comprei São vários anéis, eu não sei se vocês vão conseguir ver aí Mas eles são super estilosinhos, ó Eles têm umas texturinhas mais geométricas, vem 4 anéis E o preço dele é R$29,90 E menos os 70% Eu não vou me aguentar, eu vou ter que fazer essa conta porque é muito barato R$29,90 menos 70% R$8,97 Será que eu fiz certo? Acho que eu fiz, né? Tá, então eu vou começar pelas camisetinhas A primeira que eu comprei foi essa pretinha aqui, tá escrito carpe din Ela tem um pano, gente, só sentindo pra ter noção Ela é mais compridinha, sabe? Então consigo amarrar na cintura Aqui em cima fica mais larguinha O preço dela é R$99,90 Não é muito barata, né? Mas graças a Deus eu paguei muito menos que isso A outra também é bem parecida Só que ela é mais curta, tá vendo? É mais cropped Quando eu visto no corpo, fica mais curtinha na barriga Não chega a parecer a minha barriga Mas eu gosto mais curtinha pra usar com cintura alta Calça, cintura alta, shortinho Obviamente que eu experimentei todas as peças Mas tem recortes muito diferentes Essa daqui é PP A primeira que eu mostrei pra vocês é M O valor dessa é R$89,90 Eu não sei se vocês conseguem ver que conforme eu mexo Acho que a câmera não tá pegando Ela tem uns brilhinhos Peguei essa daqui, gente, que eu amei a cor É um rosa É um rosa lindo Ela também é um pouquinho mais larguinha embaixo Dá pra amarrar Dá pra amarrar como dá pra usar soltinha também Essa daqui é R$69,90 O mais engraçado, gente, é que eu sou péssima no inglês Eu pego uns negócios com frases que eu não sei nem o que tá escrito Aí eu comprei três blusas no mesmo tom Eu nem acreditei que eu fiz isso Mas não tinha como escolher uma só A primeira... Olha isso Não, olha isso Tem um cachorro mais fofo do mundo com chiclete Esse tamanho aqui, ele também é mais curtinho O valor dela R$59,90 Essa outra aqui também R$59,90 Só que ela é mais compridinha, tá vendo? Essa daqui é R$10 mais barata que as outras R$49,90 Olha esse abacaxi tomando suco, gente Eu não aguento não Esse daqui é um estilo de calça que eu amo Que é flare cintura alta Ela tem um acabamento lindo Eu não sei se a câmera vai conseguir pegar É um azul bem escuro Com uns detalhes na costura Aqui embaixo, ó, como eu falei pra vocês Ela é flare Tá lindo eu mostrando essas roupas assim, né gente? Mas é a realidade Eu até tinha pensado nesse vídeo Colocar as roupas pra vocês verem Mas eu resolvi que não Porque eu quero que vocês me acompanhem lá no Instagram Pra quando eu usar a peça, vocês verem lá, né? O preço dessa calça R$150,00 R$149,90 Aí se a gente for fazer a conta Eu vou fazer Porque eu tô curiosa mesmo Provavelmente eu já vou ter colocado aí na tela pra vocês R$149,90 Menos 70% Igual Não, acho que eu errei Errei! R$149,90 Menos 70% R$104,00? Não é R$104,00? Acho que é R$40,00 R$40,00? Muito barata daí, né? Aí eu peguei três shorts Também não tinha muita opção Na verdade Já tava rolando essa promoção há uma semana Então no começo da semana tinha muita coisa Eu fui no final da semana Fiquei sabendo só depois Então, né? Muita coisa já não tinha mais Mas o primeiro shorts que eu peguei foi esse daqui Eu não sei se vocês vão conseguir ver o quanto ele é lindo Tem uns botões aqui Ele é fechadinho assim E na parte de cima Ele tem um recorte aberto aqui na frente Então quando eu coloquei no corpo Ficou tipo uma sainha Não chega a ser um short saia Mas ele tem um detalhe aqui do lado que fica lindo O valor desse daqui Tá sem valor Deixa eu ver na nota Shorts botões R$169,90 Minha filha que trem caro Pra mim eu acho caro Mas aí com descontão valeu a pena O próximo é esse shorts jeans Fofíssimo Eu amei esse shorts É um shorts muito minha cara Aqui do lado ele tem tipo um brilhinho, sabe? Você mexe É tipo um negocinho de glitter Eu amo shorts jeans Esse daqui R$119,90 O terceiro e último shorts por R$89,90 É esse jeans aqui Mais puxadinho pro azul É tipo um azul marinho Ficou lindo no corpo Ele é super confortável Então eu comprei as blusinhas A calça Os três shortinhos Agora eu tenho mais três peças pra mostrar pra vocês Eu deixei essas três peças por último Porque são as peças mais caras São peças mais de frio Então geralmente é mais caro mesmo Por exemplo, essa blusinha aqui Super fofa Tem uns brilhinhos aqui na frente E na manga, ó Fica a coisa mais linda no corpo Eu amei demais R$199,90 É um moletomzinho bem molinho Gostoso, sabe? Agora no frio eu acho que vai rolar bem Aí eu comprei esse colete de pelinho fake, gente Ele é super fofo Eu já queria ter comprado colete assim Há um tempo Eu amo colete Colete jeans, colete de pelinho Colete fofinho Ah, eu adoro Com essa blusa ele não fica tão legal Mas eu amei Esse tamanho aqui eu peguei 40 pra ficar mais larguinho E a última peça, mas não menos importante Que é maravilhoso esse casaquinho Tem um pano muito gostoso Um negócio meio de camurça Grossinho Aí aqui embaixo tem tipo umas bolinhas E essa franjinha Eu achei muito estiloso esse negócio Eu acho que eu não falei pra vocês o preço do colete, né? É que ele não tem preço na peça O valor original do colete é 249 E dessa jaquetinha aqui, 299 Essa jaqueta foi a peça mais cara que eu comprei Mas eu amei Achei que ficou linda no corpo Aqui no ombro ela tem tipo um negocinho mais durinho, sabe? Fica super charmoso Então vamos lá Eu comprei 12 peças O valor final da minha compra foi 1527 Com o desconto de 70% Eles tiraram 1.068 da minha compra E eu paguei 458 Eu acho que valeu muito a pena, gente Eu amo essa loja Sempre comprava uma coisinha ou outra lá Aí quando eu vi essa promoção Surtei e resolvi compartilhar aqui com vocês o que eu comprei Vocês sempre me pedem pra falar um pouco também das minhas roupas O que eu gosto Eu sou muito básica Por exemplo, essa blusinha aqui Eu comprei por R$19,90 na C&A Sempre que tem alguma oportunidade Eu acho coisas que valem a pena Eu acabo comprando Mas deixa aqui embaixo nos comentários pra mim Se vocês gostam desse tipo de vídeo Talvez eu possa gravar outras vezes Que eu achar promoção baratinha Assim de blusinha Essas coisas Trazer aqui e mostrar pra vocês Se você gostou Não esquece de clicar no gostei Deixa seu comentário E se inscreve no canal Um super beijo E até a próxima Tchau